O edital de inovação para a indústria agora se chama Plataforma Inovação para a Indústria. Mudou o nome, mas o objetivo é o mesmo, inovar. Nesse primeiro momento, são 54 milhões de reais para investimentos em inovação. Depois os recursos vão aumentar. O formato também mudou. Grupos de empresas, que nós chamamos de alianças, ganham mais incentivo. Outra novidade é que os projetos podem ser apresentados a qualquer momento. Tudo em busca de mais competitividade para a indústria brasileira. Com o apoio do Senai e do SESI, inovar agora ficou muito mais fácil. Por enquanto, projetos, processos ou serviços inovadores podem ser inscritos em sete categorias, mas outras categorias serão criadas. As iniciativas podem ser apresentadas por grupos de empresas, startups, microempreendedores individuais e por setores da agroindústria. A cadeia automotiva também ganha destaque na plataforma inovação. E o mais importante é que essa agenda de inovação acontece na empresa, mas ninguém inova sozinho. Depende de uma rede. E a participação das instituições de conhecimento para criar uma externalidade que apoia a ação inovadora na indústria é muito importante. Por isso, a plataforma de inovação do Senai e do SESI é uma das mais bem-sucedidas e mais antiga e contínua no Brasil. Desde 2004, foram selecionados mais de mil projetos, um investimento de mais de 700 milhões de reais. E anota aí, qualquer empresa do setor industrial pode participar. Quer inovar com a gente? É só acessar a plataforma Inovação para a Indústria. Inovação para a Indústria.